Hoje eu quero usar um pezinho só, mas eu quero fazer força mesmo. A diferença, tá? Esse é o meu mais leve, que eu gosto de usar para poder, tipo, aquecer a musculatura, para o que eu vou fazer com esse daqui, que é o de 5 quilos, tá? Então... Então, gente, assim, se você tem a sua intenção aqui na ginástica, que é só pegar condicionamento físico, obrigado, deixa eu pegar o mouse aqui, você só vai fazer com isso, tudo você vai fazer só com o seu pezinho mais leve, tá? Tudo, tudo. Obrigado, Glorinha, muito obrigado, boa noite para você também, certo? E se você quer aumentar a musculatura, você vai fazer exatamente o que eu vou fazer, certo? Se a Yara tivesse aí, ela ia mostrar a parte de quem só quer pegar o condicionamento físico e emagrecer. Eu vou fazer, começar a aula nesse estilo e no meio da aula vai mudar tudo, tá? Muito bem, muito bem, está todo mundo vendo aí no TikTok, está todo mundo vendo aqui, deixa eu vir mais para cá, que o meio é aqui, encaixou o padril. Respira, 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 volta, as duas, né? Vai, vai, volta, de novo, vai, respira, sopra, e puxou, segurou, prende a barriga, treme, treme, mentira. Troca de lado, prende a barriga, aperta o bumbum, relaxa os ombros para baixo. Puxou, puxou embaixo, puxou embaixo, joga lá atrás, respira bem na risa, solta pela boca, maravilhoso. Puxou, segura bem, puxa o ombro, olha para o lado contrário, isso, trocou de lado, puxa lá o outro, prende essa barriga. Beijo, erva, puxou, segura aqui. Para o maridão, sai da barriga e saiba aí com a erva, ah, também estava numa barriga, né, mas falou, vai tomar um banho frio, vai fazer a sua ginástica, para você ficar agitado demais. Segura, segura, eixo do peito, segura lá, mais um pouco. Só mais um pouco. Vem, pode vir, vem aqui. Segurou, fecha, queixo no peito, vem. Ele está apanhado. Vem, vem, pode vir. Joga lá atrás. Isso. Puxa aí, não está, não tem problema. Olha lá embaixo, segura lá. Esse aqui é o pirata. Aí, puxa a perna à direita. Puxa a perna à esquerda. Segura lá. Abraça a perna. Muito bem. Subiu, segura o peito. Fica lá, repita esse bumbum, tá? Aí, muito bem. Respirou. Assombrou. Respirou. Assombrou. Mais uma vez. Respirou. E assombrou. Só dão mais caladinha. Roda. Roda. Subiu. Cuidado aí. Dá, ali é perigoso. Roda. 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 Dobre o joelho. Sete. Oito. E balança. Só para soltar com a bril. Vem, já tem a barriguinha. Roda para lá. Oi, Rociane. Roda para cá. Um beijo, Rossetti. Oh, que delícia. Aí na Suíça. Balança, balança. Balança. Só balança. Só balança. Nossa, isso aqui. Por isso. Vem, por aqui, comigo. Vamos começar a se mexer. De verdade. A gente só estava esquentando. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Aí. Aí. Vamos acostumar com o ritmo. Empurta. Vai. Toma esse joelhinho. Assombra, respira. Respira. Aí, graça. Oh, beleza. Vem. Sente o ritmo primeiro. Vai. Vai. Cinco. Solta a frente. Sente essa barriguinha. Vai. Volta. Vai. Volta. Marchou. Marchando. Desse toque mais que me encosta. Marchando aí. E aí, espirão. Marchando. Fruta. Vai. Vai. Bora avaliar a cheia lá. Vai. Pra mim também. Diga essa altura. Foi. Foi. Torna lá. Puxa e corta. Vem. Só segura o ritmo. Balançou. Frente essa barriga. Vem. É movimento que joga fora qualquer tipo de tiro. Vai. Vamos ao longo. Diga e volta. Diga. Vem. Vem. Gol. Vem. Puxa dois. Vem. Mantém que dobrar dessa terra. Vem. Foi. Deixa eu botar aquela tecida. Vai. E as dois. E as dois. E o chão vai lá pra trás. E. Puxa. Mais uma vez. Hã? Foi no começo? Será que você lembra? Eu não lembro. Mentira. Vai. Segurou. Solta. Solta. Uhul. É isso aí, Viviane. Da família Pusconi. Olha aí, Fabiane. Mais uma prima. Struta. Puxa. Puxa. Puxa na frente. Foi. Simone. Simone. Passou rápido. Ganhou o mar. De vez. Adorei. Segurou. Tô. Cheira. Adorei. Vai. Vai. Vem da barriga. Vem. E agora vai só pra pão de casa. Só pra pão de casa. Tirei o rosto. Não é esse, tá? Não é esse que eu queria. Vai. Não importa o que importa que eu quero que se mexa. Sobe. Pelo menos esses dez minutos. Serpenciais. Boa tarde, Sandra. É isso aí, Maria Pimentel. Foi. Não é esse abraço. Sem queda. Vem. Espira, sopra. Espira, sopra. Vem, Rosalina. Não, Rosalina. Isso aí. Uh, uh. Subiu. Continua. Vai se subir. E foi na frente. Foi na frente. Foi na frente. Uh, uh. Puxou. E. Trocou. De novo. Puxa. Um. Trocou. Puxa. Só dois. Só dois. Puxa. Puxa. Traz o pé. Bruta frente. Vai. Soca o bem na calorinha. Vem. Soca. Respira, soca. Represente. Puxa. Ficou. Atrás. Olha o joelho dobrado. O tempo todo. Não pode ser aqui, não. Não pode. É aqui. Aqui. Uh, uh, uh. Vem. Desculpa. Vem. Vem. Vem, vem, vem. Pode vir. Vem, tá ali, ó. Ali, ó. Pega mais. E aí, coitado. Sobe. Agora que coitado. Vem aqui. Você tem que querer. Desculpa. Vai. Sim, sim, sim. Último novo. Vai. Ó, vem. 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 Dá o seu filho. Ó lá, vem. Braço atrás. Vai. Trabalha toda a minha aqui. Uh. Respirou. De novo. Muito bem. Pequinho na mão. Desculpa. Pequinho na mão. Um só. Primeiro. Vem com a barriga. Vem. Vamos tudo pelo ombro. Segura o outro. Um. Mais um pouquinho. Respira. Solta. Estica esse braço. Mais um. Alinha esse corpo lá. Flexiona esse joelho. Sete. Dois. Parou. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Só mais um oito. Um. Um. Vai trocar de braço. Tudo na sequência. Cinco. Um. Trocou. E um. Dois. Três. Quatro. Têm. 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 Vai pro um. Agora. Respira. Assobra. E respira. Assobra. Frente de tudo. A barriga. E o bumbum. E respira. Soca. Tem que travar. Boa. Boa. Isso. Vamos lá. Vai. Mais uma vez. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Parou. Trocou. Respira. Três. Têm. Espera. Respira. Peraliza. Sobra aquela boca. Só um pouquinho. Vem. Volta pra cá. Segura. Par de baixo. Vem pra cima. E des. Soca. Respira. Vem comigo. Vem comigo. Respira. Ó. Respira. Mais uma vez. E vai. Respira. 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 Vem. Vai. Vai. Ó. Atenção. Não vai subir. Esticou. E um. Dois. Desce da linha da concha. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais que um oito agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Parou. Trocou. Oito. Espera. 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 Três. Nesta barriga. Segurou? Foi. E espira. Dois. Três. Mais que um oito. Inspira. Inspira. Tente a barriga. Vai. 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 Vamos aqui. Ribeiro. Ui. Foi lá. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais um pouco e vai. Um. Muito obrigado. Vai. Eu dou um. Eu dou um gristalho. Sete. Ui. Aí. Parou. Trocou. Respira. Assoca. Respira. Assoca. Respira. Assoca. Um pouco aqui. Só para explicar uma coisa. Seguinte. Gente. A nossa aula de ginástica. Não aumenta músculo. Tá? Ela define músculo. O meu foco principal é esse. Então assim. Não dá para vocês aumentarem músculo usando sempre um quilo. Agora. Se aumentar o peso. Vai aumentar o músculo. Tem gente que não quer aumentar músculo. Então manter o peso. Faz tudo sem peso. Certo? Vamonos. Mas ainda o ombro. Agora um pouco mais pesado. Pronto. Segurando a frente. Oito. Só. Um. Três. Sete. Joga para o lado. Dois. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Lá. Deus. Soba. Esquira bem mais. Solta pela boca. Lembra que tem que ter a barriga. Prende a barriga. É isso aí que ganhe. Foi. E um. Seis. Sete. Do lado. Agora vai. E um. Dois. Três. Quatro. Dois. Vende. Seis. Sete. Dois. Muito bem. Muito bem. Volta para o bem, seu leque. Respira pelo nariz. Assota pela boca. Vamos. Lembrando que é uma erótica localizada. Vamos para o bíceps, tá? Juntou. Puxa três. Um. Um. Três movimentos, tá? Quatro. O que eu vou fazer aqui? Esse é o primeiro. Olha lá. Pode fazer aqui, ó. Não precisa esticar demais esse. Continua o oito aqui. Oito. Sete. Aí, parou. Troca de braço. Vou fazer a perna com braço, tá? Vamos ver. Desce. Tenta. 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 Dois Três E quatro E parou o troco Vamos fazer aqui Curtir, tá? Balança Vai Se vocês olharem as minhas aulas Foram de 2018 pra 2015 Badeu o bracinho mais fino Agora Meu bracinho tá crescendo Vai Espera Tira Posicionou Puxou E pum Olha lá Curtir, ó Vem 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 Vui Só mais um pouquinho Vem É como se você estivesse esmagando a gordura Esmaga Aí ela esmaga, ela vai se espalhando É como se fosse Tore Por lá de trás É que na realidade A velocidade do movimento Esquenta o músculo Que realmente Pergunte a gordura Por isso que emagrece rápido, tá? Mas eu falo uma coisa no final Não deixa esquecer Vai, o palo de emagrecimento As diferenças Final da aula Um e um O peixe te guia essa raiva Vai, o peixe vai pra parar Pra parar Pra Marta Garcia também Vai Boa noite Maria Garcia Não, Marta Garcia mesmo Maria Mariana Vai, vai, vai Eu sempre roubo pra mais um oito Sete Deu Porque esse braço é mais forte que o outro Segurou Puxou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Parou Trocou Posicionou Foi E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aí Quero mandar um beijo pra Cleide Lá de Portugal Ação Puxa Tô feliz que o maridão Comprou uma bicicleta Aerotométrica Adorei Ó Puxa de lado Espera Frente Foi Olha lá Olha lá Seis Seis Sete Dois Troca o braço Mais descansa Atenção Mais um oito aqui Abriu Foi E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aí parou Só mais um de cada Vira Assota Isso é aula intensa Você não para Se eu descanso Você fica assim Ó Tá É o tempo todo Agora Mais um Dois Três Quatro Cinco Um Seis Sete Foi Vai e relaxa Pra cá lá Última vez Do outro lado Quer mandar o mesmo Descansa Que eu vou Sinto Bote De Cinebron Eita Família Cinebron Chuchou Um Três 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 Seis Três Procete Um Maravilhoso Parou Vamos Para as Forças Respira Assota Fica tão leve Esse Espera Aí ela está em casa Estou trabalhando hoje É isso aí Luiz Que delícia Ó Puxa Chuchinho E pum Sola em cima Puxa 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 Aí em cima Mais um pouco E vai Outro pouco E parou Soltou Balança Troca lá Vai Aqui a gente ativa o músculo Pra poder pegar pesado Ó Que difícil Passou Assusta Vem Segurou 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 Segura Segura Não travou Mentira Puxa 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 Vai Parecia que tinha travado Né Vai 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 Três Só lá em cima Ó Na linha do quadril Vai Maravilhoso Parou Respira Assolta Aí ó Esses exercícios que eu tô fazendo Quem tem assim a musculatura Ele vai puxar pra trás Vai ficar Com a musculatura correta Tá E isso tudo acontece dentro de 20 dias A cada 21 dias Muita coisa muda Virou Puxou E Um Ó Afasta Vai Vai Tente afastar Ele vai sentir o ângulo Vai 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 Força 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 Deu Solta Respira Vai Ó Cátia Um beijo Ali Ribeiro Mundo das Primas Aí Vão de N Beleza Boa noite Isso aí Posicionou Hoje tá só de camarote Pode ficar aí Amor Ó Abriu Vai Só lá em cima Vai comigo Preencha essa barriga Ó lá Assim Só mais um oito Agora Um Três Quatro É o último Agora Um Aí parou Soltou Respira Isso Respira Respira A gente vai começar agora a pegar aqui Ó Tá Ficou E Um Vai Mais cima Vai Só tem ali no ombro Ó Isso Aqui ó Vai 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 pegar a barriga também Cinco Seis Sete Aí parou Solto Balança Comigo Vai Respira Olha só Isso Tá bom Isso Tá bom Isso Funcionou Foi Isso Bom Eu garanto que a resistência de vocês A cada aula Aumenta dez por cento Vai E depois ela volta ao normal Aí ela aumenta de novo Um Dois Cinco Seis Sete Eu acho que eu roubei aqui Balança Deixa eu pensar Acabou Peso pesado Movimentos longos agora Tá Lembra Do movimento curto Enxuga o músculo Movimento longo Aumenta o músculo Certo Então vamos aumentar Puxou E um Dois Seis Aqui no quadril Quatro Cinco Seis Sete Mais um oito Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Deu Subiu Solto Respira Respira Pelo nariz Deixa eu dar uma olhada Como é que está aqui Tick tock Meu E aqui Maravilhoso Posicionou Em um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Mais um oito Vira Solto Vira Solto Oito 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 Troca o lado Respira Passa Repira Respira Respira Vamos fazer a meta agora Tá? Estou tocando longe do quadril Afastou Desceu Quebrou Puxou Um Sete Sete Era só pra balançar Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Mais um oito Vem Um Dois Três Quatro Cinco A distância Seis Sete Oito Subiu Solto Vira Toca o lado Vai Respira Solto Levanta o braço É distante Tá? Estamos trabalhando aqui embaixo Certo? Posicionou? Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Mais uma Tente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Parou Um Respira Vai Vai Solta Mais Oito Solta Pra cá Pode ligar Desceu Dois 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 Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Só dá oito Trata Oito de cada Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Oito Respira Só dá oito Por que Por que Que eu digo Isso Que se O seu cérebro Sabe O seu limite Se você Passa Dele Aí você Se machuca Pra que Se machucar Fazendo Ginástica Vamos pro Deserfice Desulega É isso Aí Maravilhoso Ó Vai Volta Foi Um Três Quatro Pode ligar Sete Oito Um Três Quatro Cinco Sete Dois Três Quatro Bruto braço Na minha cabeça Oito 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 Prende a barriga Aperta o bumbum Dá pro joelho Respira E sopra Parou Respira E sopra E sopra Outro braço Tá E aí Será que a Cristina A Silva já chegou em casa Segurou E Sobriu Ó Ó Ó Ó Ó Rapidinho Inspira Sopra Vamos terminar A muscula Do outro tchauzinho Vai Cinco Cinco Seis Sete Aí Parou Solta Respira E a sopra E respira Aí ela tá em casa hoje Doeita Um beijarinho da Sema Meu carinho Meu carinho Força Força Três Quatro Cinco Entendeu? Boa Vem pra punta dela Mesmo com o pezinho de um quilo Se fizer a mesa Aumenta o músculo Não Tá? Vem Pode vir Vem Não vou pisar em você Não? Não aumenta Tá? Só quando o peso aumenta Ajuda a definir mais Também Posso Segurou? Vai Um Dois Três E o último Cinco Seis Sete Parou Cansa muito Respira Engrossar a perna é difícil, viu? Aqui tem que pegar muito peso pra engrossar a perna Aí é musculação mesmo Mas dá pra deixar toda a minha água Tá? Ó, vira o peso assim Estica Estica Tá? Dois Um Só aqui Dói Deu? Pronto Pronto Braço Obrigado Tira as folhinhas Já ajudou Que a senhora é fininha Posicionou Joga lá Vai Um Um Dois 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 críceps e o abdômen e o alagamento para acabar de relaxar o corpo o que? isso tudo aqui, o que acontece é para relaxar é para descansar é para desestressar o corpo desse mundo estressante que nós estamos vivendo atualmente deixa eu ver se tem mais uma música aqui gente, usei a playlist toda que beleza vai começar de novo? vai só para dar o ritmo, tá gente? vou de costas com vocês bem, gente tá? segurou vira reto vai volta gente, a cachorra vem de lá de cima que eu deitei e ela vem minha mufa minha mufa vai 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 peraí não chamei você calma vem com loucura espera quieto quieto aí traga o braço calma 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 deixa ela vai calma 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 meu Deus vai continua gente calma 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 vai não para não vai 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 só mais um pouco dois um atenção trocou de braço vai descer do lado estica a perna lá embaixo aqui, tá? pera não, comece embaixo braço atenção vai prende essa barriga vai tô certo vai dois três quatro prende a barriga de novo um dois três não sem mover seis set aí, parou trocou estica a outra perna nas pernas sem lampe para com isso prende a barriga flexiona o pé lá embaixo vai um não para dois prende a barriga três seis e quatro prende tudo seis sete aí, parou troca de braço de novo estica a perna braço lá do lado olha, vocês estão trabalhando vai, vai lá assim, ó vai, vai segura em cima vai vai, balança um dois três vem com essa barriga gente vocês vêm aqui dá aula a aula do mar é uma surpresa sempre ou era na praça ou era na minha casa vai um uma vez entrou na praça um pitbull enorme gente foi Deus que protegeu a gente porque ele entrou no amor dele entrou pra fazer carinho força força tá gravado aí troca a perna e aí eu vou fazer como desse lado, ó você pode me dar licença espera grava tudo, ó essa perna é pra dar o equilíbrio pra não forçar a coluna foi lá e um dois também te amo é tanta lambida esse cachorro, tá, gente vai três entre a barriga encolha esse umbigo gruta-se o indicão no colchão acumula a tonal e se cai na bombada também ah falou trocou segurou segurou vai volta tá sobe seis agora foi e um dois três quatro cinco seis sete oito vira, vira, vira um ah dois três quatro cinco seis sete maravilhoso maravilhoso trocou espera subiu subiu e essa assim primeiro olha o braço e foi respira só respira três quatro cinco seis sete oito vire o peso e um dois seis quatro cinco seis sete oito parou respira só para relaxar um pouquinho mas se você é muito nervoso quem te chamou ali sobe respira aperta o bumbum respira assopra tá acelerada respira assopra de novo respira e assopra mais uma vez respira e assopra e de novo fora de baixo braço lá atrás segura respira respira assopra assopra desce de novo subiu mais uma dessa respira aí parou agora a mão virada respira assopra de novo respira respira assopra mais uma assopra a mão está afastada assim olha para o lado contrário ou para o lado que quiser sobe a palma da mão olha para o lado direito sobe a palma da mão esquerda e tenta costar o ombro no chão se exaça de alongar até a mão isso é bom para quem tem túnel no carbo torna o túnel no carbo e túnel no carbo todo mundo sempre aí troca aí sobe sobe a mão costa o ombro no chão respira aí curte o momento curte o momento da renovação celular que é o que está acontecendo agora respira as suas células estão sendo renovadas estragnovo está sendo criado energias muito intensas no corpo da gente vai sendo criada quando faz a aula aí voltou subiu um lado só flexionou encosta o cotovelo estica pega lá no pé agora que vem que é da enjoel da mente só agora aí troca o lado apoiou encostou poxa professor não encosta o cotovelo mas faz a postura só pelo menos tá certo esticou aí voltou subiu ó arrebeta o arrebeta aí respira traz de volta respira se não faz igual não tem problema respira assopra só mais duas respira e de novo apoiou apoiou subiu fechou respira respira só respira respira só só respira a a ep me Empurra, mais três, desce, olha o tronco como faz logo, vai lá, e a última vez, e a última vez, vamos lá, e a última vez, vamos lá, e a última vez, vamos lá, e aí, ao mesmo tempo que é muito gostoso, muito gostoso, muito, 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 mas assim, muito, é muito estranho ainda continuar só na sala da minha casa, sem as pessoas juntas, é tão complicado, mas eu vejo a hora que isso vai melhorar, e estaremos juntos, como cada vez mais cresce, nós estamos com 171 mil inscritos, e 171 mil e 554 inscritos, e eu só tenho a agradecer profundamente, eu e todo mundo do grupo Saúde ao Ar Livre, que vocês ajudam a empresa Saúde ao Ar Livre, vocês estão dando emprego para outras pessoas, eu não vou chorar, porque eu já chorei, só de pensar nisso, primeiro empregado aqui sou eu, depois vem minha irmã, até o meu sobrinho Rafael tem salário no Saúde ao Ar Livre, porque segundo ele, ele diz que ele regra as plantas da minha mãe e arruma as camas, ele quer ser pago por isso, e ele tem, não tem nem 10 anos a criança, tá, imagina, eu amo eles, meu sobrinho, Luiz Henrique, também é funcionário do Saúde ao Ar Livre, Fabiele é funcionário do Saúde ao Ar Livre, ou seja, Saúde ao Ar Livre tem uma família grande, e que vocês ajudam a sustentar e colocar tudo no lugar, com todos os superchats que vocês dão, com toda a ajuda financeira que vocês fazem diretamente, nas contas do Saúde ao Ar Livre, eu digo, as contas, porque a Cristina abriu conta para ajudar, a Yara tem conta para ajudar, eu também tenho, então, e quem não consegue fazer a contribuição aqui, pode me mandar um e-mail que eu explico direitinho como é que faz. Deixa eu falar duas coisas que não estão saindo da minha cabeça, tá? Tem gente que não consegue emagrecer rápido, que não vê diferença na balança de jeito nenhum, cadê minha cadeira, que agora eu vou conversar um pouco, tá? É importante isso, para a gente conversar, depois eu vou aí no TikTok, bem pertinho de vocês, eu vou ficar aqui igual o Oli no YouTube, olha só a minha cabecinha aqui, mas não tem problema, vocês estão me vendo aqui, olha, para cá e para cá, poxa, Mário, já fiz várias aulas, já estou, tem um ano que eu estou fazendo, não consegui emagrecer 3 quilos, mas diminuiu as medidas, tem gente que fala para mim que nem isso conseguiu, diminui medidas, estou, eu já vou conversar com vocês, tá gente, já já mesmo, sério, eu decidi fazer uma análise, procurar um doutor endocrinologista para ele me explicar melhor, ele disse o que eu já sabia, tá? Quando a gente tem muita gordura no fígado, muitas gorduras viscerais, as gorduras viscerais são aquelas que ficam em volta do estômago, em volta do coração, ou seja, as gorduras que ficam em volta das nossas vísceras, e olha que a gente tem muita, só o intestino grosso, meu bem, é enorme, tem 13 metros, tá? Aquela tripalhada toda que fica aqui, e ali fica com gordura também, tá? Só que tem gente que nem essa gordura perde, perde uma primeira, que é o colesterol, gente, colesterol é a primeira gordura que na minha ginástica vai embora, Por que eu digo na minha? Porque eu não testei dos outros, não, mas a título de estudo, a minha ginástica é totalmente aeróbica, desde o começo até praticamente o final, a gente se mexe, 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 mexe o tempo todo, e é justamente para que a gente perca bastante caloria, começando pela gordura do sangue, que é pior, o colesterol, o colesterol, gente, bloqueia as veias do nosso coração, Se o coração tiver com gordura, ele fica mais duro para bater, que a gordura, ela é dura, porém, ela é leve, um quilo de músculo, um quilo de gordura é uma diferença estúpida, um quilo de músculo é isso, um quilo de gordura é isso aqui, mais ou menos. Então, a primeira gordura que vai mexer no organismo de vocês é a do sangue, depois vai ser o triglicérides, não necessariamente nessa ordem, mas as primeiras são essas. Depois que equilibrar isso, a cada 3, 4 meses, que vai acontecendo todo esse processo, aí vai começar a mexer na parte muscular, desculpa, vai começar a mexer na parte da gordura do fígado, depois que mexer na gordura do sangue, vai para a gordura do fígado. Tem prova disso da Vera, Vera Santos, que estava... Vera Chagas, não, é a Santos. Estava com muita gordura no fígado, o médico mesmo falou que ele teria jeito para tirar, só com remédio e tal, fez um ano de ginástica intensa comigo no Saúde ao Arlimpo, quando ele estava lá na... Um ano não, mentira, estúpido. 16, 17, 18, foi medir de novo a gordura do fígado, quase zero. Então, a gente tem comprovação disso, tá, gente? Outra coisa que eu preciso deixar claro, o emagrecimento não é o foco do Saúde ao Arlimpo. O foco do Saúde ao Arlimpo é ter um condicionamento físico saudável. Este é o meu foco desde quando eu comecei a fazer da aula de ginástica, porque assim eu aprendi... Opa, muito obrigado! Didi na área! A Laura disse obrigado, viu? Valeu! Quando eu comecei a fazer ginástica olímpica, sempre foi desse jeito. Ginástica olímpica eu comecei com 4, minhas primeiras aulas eu comecei a dar aula com 11 para 12 anos de ginástica olímpica, e ginástica mesmo com 14, 15 anos. E aí, fui buscar estudar com 18, 15 anos, e assim vai. Então, gente, eu quero que vocês tenham noção do bem-estar físico. De que adianta você fazer um monte de movimento que pode te machucar só para emagrecer? E a pressa é inimiga da perfeição. A perfeição não existe, então a pressa é inimiga das coisas boas. Então a gente não tem que ter pressa. A gente teve nove meses aí para nascer, gente. Olha aí, que coisa mais piegas que eu vou dizer, mas é verdade. Só que naquela época a gente não tinha consciência, que a gente estava... Era um bichinho com rabinho que foi nascendo e crescendo. Com toda a paciência do mundo aí, você que é mãe, teve a paciência... Você que não é mãe tem que ter a consciência que você demorou para nascer. Então tudo é de uma forma gradual. E cada um emagrece de uma forma, tá? Nasci... Olha lá, nasceu de sete meses. Eita que beleza, nasceu acelerada. Olha, eu tenho uma apresada, mas... Por incrível que pareça, as crianças, a maioria das pessoas que eu conheço em prematuras, não são tão apressadas. Não são agitadas. Tá? Por incrível que pareça. A maioria que eu conheci... Olha que eu conheço muita gente, tá? Deixa eu ver. Mário Antônio, boa noite. Mário, não vivo sem... Que gostoso. Também não vivo sem essas aulas. Posso ficar um dia sem fazer, mas três não dá. Perdi peso e medidas. Faço aula... Aí eu meide, ó. Peso e medidas. Faço aula todo dia, igualmente. Gosto de boa saúde, graças a Deus. É isso. Aí depois, a cada três, seis, oito meses, vocês vão ficando com o corpo no equilíbrio. Peso com altura. No próximo vídeo eu falo sobre isso. Outra coisa muito importante, aproveitando que vocês estão aí em quatrocentas e poucas pessoas, né? Quatrocentas e trinta e três. Gente, já tá comprovado pela ciência, não de agora, por causa dessa pandemia, mas pela ciência de muitos e muitos anos, que o exercício físico, no mínimo, qualquer coisa que você tem que começar a fazer um trabalho, que você se concentrar por quinze minutos, dificilmente você vai se desconcentrar daquilo. Isso eu aprendi em treinamento de muitos telemarketers da minha vida, que trabalhei em várias centrais de atendimento, da Claro, da Vivo, da Tim, da NET, adorava fazer isso e gosto de falar, amo atender as pessoas e fazia, sim, modéstia à parte, um atendimento diferenciado, porque eu só desligava com o meu cliente quando ele estava 100% satisfeito com a empresa e não comigo. E eu aprendi em um dos treinamentos da NET, que foi maravilhoso, que os primeiros quinze minutos são cruciais para a nossa vida, quem está estudando, quem está... um beijo Jani Lopes, Lindalva Célia, beijo Alquinhas, para quem está iniciando alguma coisa e para quem precisa iniciar um exercício físico. Por isso eu mandei beijos para o maridão da Cleide, lá de Portugal, eu não lembro o nome dele, que ele não bebe, não fuma, não faz nada, mas está um pouquinho gordinho, está com diabetes, não gosta de fazer exercício, mas poxa, amigo, precisamos viver mais. E isso serve para outras pessoas na mesma condição. Comprou uma bicicleta ergométrica, porque eu indiquei, eu amei por ele ter feito isso. Por que eu indiquei isso? Porque eu prefiro que uma pessoa que está com 20 quilos acima do peso, não é para fazer a caminhada. Eu vou bater de frente comigo, mas eu não gosto. Por que se você está com excesso de peso, para que você vai fazer uma caminhada para fazer o excesso de peso no seu joelho, no seu tornozelo, no seu quadril? Vamos diminuir o peso de uma outra forma. Como? Bicicleta ergométrica. 15 minutos? Mas não é aquela bicicleta, lá, 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 não, é aquela bicicleta, vai, vou me pegar, toma atrás de mim, seu, 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 cansou? Vai um pouquinho mais, mas bota 15 minutos intenso, para você acelerar o seu metabolismo, fazer o seu corpo criar neurotransmissores, não, conectar neurotransmissores que estão parados, estão ali, quietinhos, esperando para se movimentar. Porque se você movimentar o seu corpo com força, com vontade e com intensidade, com absoluta certeza que você vai fazer o seu cérebro se movimentar, vai regar mais sangue para o seu cérebro. Desculpa, eu estou aqui embaixo da tela, porque o TikTok está ali, o outro celular está lá em cima. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Não adianta só você se alimentar correto, você tomar uma vacina, você tomar vitamina C e tudo mais, se você não fizer exercício. É igual a história da vitamina D. De que adianta vós mecer, tomar vitamina D, se você não vai tomar sol? Não adianta nada. Tem que tomar sol, gente, porque aí ativa, tá? E aí, deixa eu ver, deixa eu só fazer aqui meus agradecimentos das atividades dos nossos telespectadores, que eu vou finalizando essa aula já, porque hoje eu tenho que ir no mercadinho, comprar umas frutinhas para a Cristina, que ela está sem, que eu não deixo a Cristina no mercado e nem minha mãe, só vou eu e aproveito esse horário para ir, no horário que não tem ninguém, realmente ninguém. Então, eu quero agradecer hoje, deixa eu ver, a Ednilza Santos, a Glorinha Fernandes, muito obrigado, a Maria Fernandes e a Lauridice Rocha. Muito obrigado pelo superchat, gente, muito obrigado pelo carinho aqui com a gente no YouTube e principalmente pela torcida que vocês têm todo dia que essa aula aconteça e que o canal permaneça. E, por favor, acessa lá, saúdealivre.com.br, na internet, para você fazer a compra do seu Sinedrol, como eu já disse, tem de um a sete potes, cada sete potes, cada pote sai R$ 90,00 só. Um pote é R$ 199,00, mas com a gente é R$ 117,00, tá? Vai lá, o Sinedrol vai te deixar muito bem. Cabelinho tá caindo, obrigado, Neide Rocha, brigadinho. Cabelinho tá caindo, não tá gostando do seu cabelo, não tá bom, tá tristinho o cabelo, dou um shampoo para você e agora ele vai estar desmembrado. O que seria isso? Você que já comprou o kit do douxampu, que já usou o douxampu, não vai mais fazer o tratamento da caixinha verde, pode comprar só o shampoo e o condicionador da manutenção, que tem o banana e mel, que é um cheirinho delicioso e tem o do capim santo, que é um outro cheirinho delicioso ali, que é o do fortalecimento e crescimento. E tem as camisetas, tem canequinha, a canequinha, ui, saiu sem querer, tem garrafinha, canequinha também vai ter, e vai ter camiseta de várias cores, gente, várias, camiseta regata, camiseta em tom pastel, agora, hoje, na reunião eles vão me matar, que eu dei spoiler mesmo, eu sou dessas, eu dou spoiler e acabou, tá? Gente, um beijo aqui no YouTube para vocês, vou me despedir daquele pessoal do TikTok, vou fechar o YouTube que eu quero ver se eu tive problema ou não, tá? Tomara que eu não tenha tido nenhum problema aqui. Desculpa quem não mandei beijo, gente, é muita, muita gente, não fica bravo, eu vou estar sempre um jeito, de dar um jeito de olhar melhor aqui. Agora eu vou mesmo, tá, gente? Beijos. 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 Obrigado.